E aí galera, tudo certo com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Bom pessoal, nessa oportunidade eu quero trazer para vocês uma dica muito top. Você vai aprender nesse vídeo como é possível atualizar a sua Smart TV da Samsung utilizando um pendrive. Dessa forma se porventura a sua Smart TV está com algum problema de conexão, tanto no Wi-Fi ou não funciona no cabo de rede, você consegue fazer a atualização baixando o firmware da sua TV atualizado e passando para o pendrive e depois disso fazendo a atualização a partir do pendrive. Curtiu? Vai deixando o seu gostei, se inscrevendo se ainda não for inscrito e é claro verifica também se o sininho está ativado. Sem mais enrolação, vamos para mais um vídeo. Bom pessoal, então antes da gente baixar a atualização no pendrive para atualizar a TV, é importante saber qual é o modelo da nossa Smart TV Samsung. E para fazer isso é bem simples e eu vou mostrar para vocês. Então na primeira etapa você vai clicar aqui no botão para acessar o menu. Aqui no menu você vai vir até o item configurações. Aqui está ele. Vai clicar em cima. Clicou pessoal, agora aqui você vai vir até a opção suporte. Lá embaixo, ó. Aqui então você vai vir até sobre essa TV. Clicou? Dá uma olhada só que ele vai mostrar para você o código do modelo. Esse código do modelo é o modelo da sua Smart TV Samsung e é com ele que você vai conseguir encontrar a atualização da sua TV. Bom, agora eu vou mostrar então para vocês aonde encontrar a atualização, como baixar e colocar no seu pendrive. Esse procedimento nós vamos fazer pelo computador. Confere aí na tela. Então, depois que você já tem o modelo da sua Smart TV da Samsung, é muito simples. Você vai entrar no site oficial da Samsung, estou deixando o link na descrição do vídeo. Aqui você vai clicar até a opção suporte. Então aqui ele já vai entrar na parte de busca, para você buscar um modelo do seu produto da Samsung. No caso aqui da Smart TV. Então, você vai colar aqui o modelo da sua TV. Sem segredo. Esse aqui é o modelo da minha. E aí você vai clicar aqui para pesquisar. Clicou então, pessoal. Ele já vai mostrar aqui o modelo da sua TV. Você vai clicar em cima dela. Verifica se é ela mesmo. Está tudo certinho. Estando tudo certo, você vai descer aqui. E aqui em Downloads, você encontra um arquivo de atualização em USB. Aqui vai mostrar de quando que é essa atualização. Então, ela é bem recente. Dia 11 do mês 6. Pessoal, aqui no site tem uma informação muito importante para vocês. Aqui na atualização, verifique se já é a versão que está instalada na sua TV. Então, aqui na versão, ele já mostra qual é a versão que você vai baixar da atualização. E agora no vídeo, eu vou mostrar para vocês como saber qual é a versão do software da sua TV. Para você poder saber se é a mesma que está aqui no site. Beleza? Só para deixar o vídeo mais completo para vocês. Confere aí. Só uma dica extra então aqui para vocês. Vindo até suporte aqui na TV Samsung. E depois aqui, atualização de software. Você vai olhar ali no canto. Daí, olha só. Aqui no canto, você vai encontrar a versão atual da sua TV. No caso aqui, a versão do software que está instalado é a 1.3.5.6. E aí lá no site, se você ver que a atualização é a mesma que já está instalada na TV, você não precisa fazer. Que a gente tem esse caso, tá? A atualização que está lá no site já está aqui na minha TV. Mas eu vou mostrar para vocês, mesmo assim, o passo a passo completo de como você pode atualizar pelo pendrive, ok? E aí, para você poder fazer o download, é bem simples. Você vai clicar aqui para poder baixar, ó. E aí, já vai começar a fazer o download da atualização aqui para a sua TV do firmware. Enquanto vai fazendo o download, vamos preparar o nosso pendrive. Então, pessoal, você vai conectar o pendrive a ser utilizado no computador. Se tiver arquivos no seu pendrive, você vai tirar todos esses arquivos. É importante que o pendrive esteja livre de arquivos, ok? Como esse aqui, ó. E aí, nós vamos formatar esse pendrive. Então, você clica com o botão direito em cima dele e clica formatar. Aqui, em sistema de arquivo, você coloca a faixa 32 padrão. E pode clicar aqui em iniciar. Dá um ok. E espera que seja feita a formatação desse pendrive. É bem rapidinho. Pode dar um ok aqui. Formatação já finalizada. Então, como é possível ver o arquivo aqui já foi baixado. Vamos abrir ele lá na pasta. Então, aqui já está o arquivo, tá, pessoal? Agora, você vai precisar do WinRAR ou qualquer outro descompactador de arquivo para poder extrair esse arquivo aqui, ok? Então, a gente clica com o botão direito e clica para extrair arquivos. Dá um ok. Aguarda o processo de descompactação do arquivo. E rapidinho, ele já descompactou. Pode abrir a pasta. Quando você abre a pasta, você pode copiar essa pasta aqui, imagem, tá? Ou pode apenas copiar esse arquivo também, que é o arquivo de atualização. Eu vou copiar a pasta imagem. Então, você copia. E aí, você vai passar ela lá para o pendrive. Pode colar. E agora, então, vamos aguardar a transferência desse arquivo para dentro do nosso pendrive. Bom, pessoal, já transferiu aqui os arquivos. Vamos passar agora para a Smart TV para fazer a atualização do software pelo pendrive. Vamos lá? Então, pessoal, já estou aqui com o pendrive em mãos, como você pode ver, tá? E agora, nós vamos inserir o pendrive na TV. Então, você vai atrás da TV. Lá, você vai encontrar o painel com as entradas ali. HDMI, USB e por aí vai. E você vai conectar o seu pendrive. Pessoal, então, com o pendrive já inserido na TV, como fazer a atualização? Bem simples, tá? Aqui no controle, você vai pressionar de novo o botãozinho para acessar o menu. E aí, na sua TV Samsung, você vai nas configurações, tá? Clica. Agora, pessoal, você vai ir até a opção novamente, chamada suporte. Isso independente da Smart TV Samsung, tá? É bem parecido. Você vai até suporte. E aí, você vai até atualização de software. Vai clicar em atualizar agora. E aí, olha só. Como a gente conectou o pendrive, ele fala assim, ó. Procurar arquivos no dispositivo USB, né? Deseja buscar arquivos de atualização no dispositivo USB conectado? Então, você vai clicar em sim. Clicou em sim, ele vai buscar atualizações no pendrive. E aí, se o seu pendrive tiver com uma atualização a ser feita na TV, ele vai fazer a atualização. No caso, a atualização que nós baixamos para o nosso pendrive já tinha sido feita na televisão. E por isso, ele não concluiu a atualização. Mas é importante frisar, pessoal, que durante o processo de atualização, você não pode remover o pendrive da TV. Também não pode desligar a TV, tá certo? E aí, você aguarda o processo de atualização, que depois você já vai estar com a TV atualizada para a última versão. Isso tudo utilizando apenas o pendrive. Então, essa era a dica que eu queria apresentar para vocês nesse vídeo. Dica simples, porém muito eficiente, para você poder atualizar a sua Smart TV da Samsung, utilizando apenas o pendrive, tá? Essa atualização é importante, pois corrige vários problemas aí que você pode ter com conectividade, problemas também no software e muito mais aí da sua televisão. Espero que você tenha gostado do vídeo. Bom, pessoal, então esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, que é super importante para nós. Também, se inscreva e ativa o sino das notificações. Estou recomendando para vocês também a nossa playlist completa, com vários vídeos de Smart TV que podem lhe interessar. Valeu, até a próxima com mais um vídeo. Muito obrigado e tchau, tchau!